O investimento PRR foi fundamental para a construção deste edifício, uma vez que permitiu que a Universidade ficasse com verbas e com fundos para poder reabilitar mais edifícios e para poder construir mais residências. Este edifício tem 335 camas. Quando estiverem todos construídos, todos os edifícios construídos aqui deste polo, serão cerca de 900 camas. Para os estudantes é fundamental, porque este aqui é um polo que tem aqui várias escolas da Universidade de Lisboa e que tem estudantes deslocados de toda a grande região de Lisboa e Valdo Tejo. Isto veio permitir que muitos desses alunos consigam estar mais perto do seu local de ensino e tenham um melhor aproveitamento escolar. É bom dizer que esta residência está quase toda ela ocupada com estudantes bolseiros, que têm necessidades financeiras e que isto lhes veio permitir continuar os seus estudos. As residências constituem um apoio muito importante aos estudantes, especialmente estudantes deslocados. Se não fosse a residência, talvez não teria a possibilidade de estar cá a estudar em Lisboa. No meu caso, estou num quarto individual. Tenho uma cama, uma secretária, uma casa de banho. É uma residência exemplar porque eles têm um grande espaço de estudo, têm aqui uma sala de convívio também muito grande, têm cozinhas em todos os pisos, têm lavandaria, têm enfermaria. Sob esse ponto de vista, a residência está muito bem equipada. Esta residência, especificamente, tem também os quartos para estudantes com necessidades educativas específicas, que também nos fazem bastante falta. Ter entrado no alojamento da Universidade de Lisboa foi uma mais-valia gigante, foi uma oportunidade imensa para a minha autonomia e para a minha independência. Cada adaptação em si foi fácil e o ambiente aqui é espetacular. O quarto é confortável, é acessível, dá-me muito acesso a várias áreas da residência. Acho que é um espaço muito agradável. Os outros dois edifícios, também financiados pelo PRR, a previsão é que sejam concluídos dentro dos próximos dois anos.